Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Está nos Trend Topics do Twitter o Prior falando besteira pra variar, né? Aqui ele aparece chorando, diz ele, eu tô chorando, cara, é de raiva. Numa conversa de amiguinhos, entre aspas, com Lucas, o Prior fala, cara, você pode contar comigo, hein? Eu tô nervoso aqui, eu tô chorando, mas é de raiva, eu sou verdadeiro. E ele falou o seguinte, olha só, sabe por que ele foi parar no Trends, no Topics do Twitter? Porque ele falou essa besteira, ó, se você for líder, me coloca no paredão, eu e ela. Sabe de quem ele tá falando? Ele tá falando nada mais, nada menos do que a poderosa Marcela. Aí os twitteiros debocharam, claro, colocaram logo ele lá no Topics do Twitter. Típico playboy que faz birra, ele tava fazendo ali, colocar eu e ela. Então o pessoal aqui tá falando que o Lucas seja o líder, né? É o seguinte, e claro que o pessoal fala, se for colocando contra a Marcela, vai sair um por um. E eu acho que eles não estão errados mesmo, não, né? A Marcela tá muito forte mesmo, eu tenho visto aí as enquetes. Agora, Prior, pelo amor, hein, velho? Menos, vai dar uma de Petricks agora? Bom, é isso aí, a gente vai atualizando aqui as notícias ao longo do dia. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.